Programa Mania de Médico, apoio cultural, DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação, Premium, diagnósticos por imagem. Você sabe como nasce uma doença? Nos séculos passados, caduquice era a denominação para pessoas que passam dos 50 anos. E no século XXI, como é que nasce uma doença? Mudou o foco? O autismo, como identificar se seu filho é uma criança portadora da doença do autismo? Doutor, eu não sei como lidar com essas crianças. Nós não temos dinheiro para tratar, para procurar um profissional. Mas o Ministério da Saúde resolveu apoiar e treinar médicos profissionais adequados para dar o treinamento para famílias que têm crianças. No programa de hoje, nós vamos falar tudo isso e dar todos os esclarecimentos para vocês. Imperdível, hein, pessoal? Começa agora! Música Oi, pessoal, tudo bem? Começa agora o programa Mania de Médicos. Eu sou o doutor Estélio Léo Peçanha, como vocês sabem, o autor do projeto desse programa. Ele foi dividido em quatro blocos. O primeiro bloco é aquele chamado em foco. É o programa master, é o bloco master de assuntos de alta relevância e que pode levar três meses, quatro meses, seis meses. No momento, nós estamos falando sobre o assunto sobre os idosos. Diversos, diversos enfoques a respeito da abordagem do idoso. Muita gente está perguntando, você não ia falar sobre demência? Vou falar sobre isso tudo, mas entenda você que está em casa aí, que assiste o meu programa. Esse, o nosso formato é uma ponte, que você que está em casa e eu aqui. Então, você gostaria de um programa sobre a área de saúde? É como se os problemas que ocorrem no consultório, você gostaria que o médico discutisse. Porque você só senta o pau na maioria das vezes. A imprensa senta o pau, tempo, custo da medicina. E você gostaria de um enfoque mais realista a respeito. O segundo bloco é aquele destinado a uma ponte entre você, que diz o tema, e eu que estou aqui, que vou preparar para você. Hoje, por exemplo, nós vamos falar sobre autismo. Autismo é uma doença que acomete crianças, né? E que agora parece que o Ministério da Saúde acordou e entendeu isso, né? Muito importante. Já o terceiro bloco é o deu na imprensa. É aqueles assuntos que saem nos jornais, na rádio e televisão, e você gostaria que um médico com formação discutisse o assunto. E o assunto de hoje é o treinamento da população em relação ao autismo. Olha que interessante, você não pode perder. O assunto hoje, no Enfoco, nós vamos falar sobre o nascimento de uma doença. Mas o que isso tem a ver com o idoso, doutor Stéder? Fica aí que você vai entender. Espera um pouquinho. Fica calma aí, minha senhora. Eu vou explicar. A função da medicina é observar o meio ambiente, verificar a doença, analisar todos os pontos que envolvem essa doença, o meio ambiente, a água, entendeu? O meio geográfico e o médico, o cientista, ficar de olho. Todos esses fatores vão ser analisados para quê? Para que ele chegue, fazer uma análise e verificar que doença é essa, quais são os pontos incidentes, quais são os fatores desencadeadores e o mais importante, o que provocou aquilo. Então, você pode notar pela história, entendeu? Que muitas doenças no passado, elas foram analisadas de acordo com a época, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui. Há muito tempo atrás, a depressão, por exemplo, só com o tempo que ela foi identificada e dado com, antigamente era, era dar assim, o indivíduo tinha melancolia, o indivíduo é triste. Depois, a pessoa foi verificar, o cientista foi verificar e deu o nome de depressão, tá? Então, a partir daí, foi vista uma análise de química, essas coisas todas, e chegou-se à conclusão que poderia se tratar que aquelas pessoas que tinham melancolia, na verdade, tinham depressão. Olha que coisa interessante, tá? Outra coisa, fator importante, era em relação ao quê? A pessoa que ficava, por exemplo, com uma idade avançada, essa pessoa ficava com a visão ruim. Foi chamado, era, tinha, foi identificada como doença, que a pessoa com idade avançada, que tinha visão fraca, como presbiopia, que aí tinha que ir para o oftalmo, aqueles óculos gigantes para a pessoa enxergar, ou mesmo aquela pessoa que tinha problema de audição. Então, essa pessoa, com muito tempo depois, foi vista o quê? Que esses idosos tinham realmente o quê? Tinha, era um problema de perda auditiva, de uma desacusia neurosensorial. Então, você vai observando o seguinte, com o passar do tempo, e isso é muito interessante, de acordo com a época século XVIII, século XIX, século XX, com o advento de novas técnicas, melhorou-se bastante o que nós chamamos da melhora da qualidade de vida desses indivíduos, desses e das pessoas que chegavam, por exemplo, a 50, 60 anos. Lembrar vocês o seguinte, com o passar do tempo, essas pessoas viviam até 50 anos, 60 anos, e hoje nós podemos chegar até os 90 anos. Mas espera um pouquinho, que você, eu já vou dar essa conclusão e já volto. Aplausos Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade nos exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariuna Você está assistindo Mania de Médico Apoio Cultural DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes Grupo Amic de Comunicação Premium Diagnósticos por Imagem Oi pessoal, estou aqui para convidar vocês para visitarem o meu site www.medicinaempauta.com.br Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil, é só digitar www.medicinaempauta.com.br A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo www.medicinaempauta.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica de Medi, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi pessoal, estamos de volta comentando aqui sobre o nascimento de uma doença. É primeiro deixar claro para vocês dizer o seguinte, em 2000 nós tínhamos em torno de 71 milhões de idosos. Agora em 2030, nós seremos em torno de 2.002 milhões de idosos. Olha só, no Brasil isso não é muito diferente não. Nós temos uma previsão de agora até 2030 ter mais ou menos 50, 70 milhões de idosos no Brasil. E ainda estamos discutindo a previdência social, reforma, se vai ter dinheiro, mas não foi ainda discutido um planejamento adequado de atendimento aos idosos. Então, vamos lá para você, para a gente concluir nessa segunda parte aqui. Você tem que entender o seguinte, com o passar, com a evolução, conforme eu disse, do progresso da ciência, em que todos nós podemos chegar no século XXI, onde estamos, até os 90, 95, já temos uma parcela, uma quantidade mínima de chegando a 98, 100 anos de idade. É preciso que você saiba o seguinte, primeiro, claro que vamos chegar a essa idade, aquelas pessoas que entenderem também, se adaptarem a um novo tempo. Não fumar, não beber, não usar drogas ilícitas, né? E as drogas ilícitas são aquelas psicotrópicas prescritas pelos médicos, né? E esses vão tentar, vão conseguir chegar até os 90 anos. Já aqueles fumantes inveterados, esses vão pagar um preço, DPOC, câncer de pulmão, câncer de fígado, aqueles que bebem bastante, não bebem moderadamente, aqueles que não praticam o mínimo de esforço, tá certo? É preciso deixar claro também uma coisa. Hoje, nós temos um serviço de planejamento de prevenção de doenças, né? Para você ter uma ideia, antigamente se chamava, então, se o cara estava esquecendo as coisas, o que que acontecia? A chamar de, ó, vovô tá caduco. Hoje já não. Com o progresso, como eu disse para você, nascem algumas doenças. Quais doenças? No caso do paciente, do idoso dizer que está esquecendo, nós já damos o nome de demências. No caso do paciente ter qualquer tipo, por exemplo, de dor de cabeça, o paciente ter algum problema, nós investigamos se ele tem aneurisma, se ele tem cefaleia crônica diária. Agora, um outro assunto muito importante, e isso vai te interessar, são aqueles idosos que chegam no consultório, e só aqueles médicos realmente que atendem idosos, como eu, que gosto de atender idoso, sabe do que eu vou falando. É o paciente que chega com fraqueza muscular, ou tá com fraqueza para se mover. Porque antigamente se dizia que isso era reumatismo, que isso era o quê? Ah, que isso tá, olha, tá com osteopenia, tá com o joelho estourado. Uma notícia interessante para você. Foi visto nos Estados Unidos, na cidade de Albuquerque, no Novo México, os cientistas lá, os médicos, isso em 1988, ainda no século XX, nós estamos no XXI. Ele viu que o envelhecimento leva ao quadro também dessa fraqueza, claro, nós sabemos disso, e nasceu uma nova doença, sarcopenia. Olha só, hein, minha senhora, olha só, a senhora já ouviu falar um bocado de besteira, né? Mas sarcopenia é uma nova doença que foi registrada pela Organização Mundial de Saúde com o objetivo de estudar melhor e prevenir, através de exames, a fraqueza muscular que tanto idoso reclama. Ele pode ser estudado, sim, e pode ser tratado. Isso é que é a melhor parte, hein? Então, você que tem aí esse quadro, e saiba você, que você que tem o idoso que está com fraqueza, essas coisas, olha, meu avô tem dificuldade para andar, mas existe essa doença, essa doença simplesmente é essa que eu estou dizendo, que foi visto lá na cidade do Novo México, em Albuquerque, e agora reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. Então, você vê o seguinte, com o passar do tempo, foi-se criando novas doenças, então, por causa do que isso não tem mais a doença de Alzheimer, se você tem problema do equilíbrio, labirintite, tá? E agora, distúrbio do equilíbrio e pode ser estudado. E você, então, nós vamos fechar aqui, querendo mostrar para você o seguinte, Hoje, nós não olhamos mais um indivíduo que tem 50 anos como idoso. O cara que tem 60 anos, ele está na melhor idade. É aquele indivíduo que pode se desenvolver intelectualmente, totalmente, entendeu? Ah, mas eu já estou velho, meu cérebro não aprende mais nada. Aprende sim, é só você querer. Você tem que se movimentar. Claro que se você bebeu demais, fumou demais, você não dá umas caminhadinhas, meu amigo, aí a coisa vai complicar. Pessoal, eu volto daqui a pouco com o FIC por dentro e nós vamos falar do autismo. FIC por dentro e nós vamos falar do autismo. Diagnósticos por imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Você está assistindo Mania de Médico. Apoio cultural. DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação. Premium. Diagnósticos por imagem. Oi, pessoal, estou aqui para convidar vocês para visitarem o meu site, o www.medicinaempauta.com.br. Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil. É só digitar www.medicinaempauta.com.br. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica de Med, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi pessoal, estamos de volta agora no Fique Por Dentro. Esse bloco é aquele destinado para as pessoas que me pedem assuntos que aparecem em jornais também, que eles ouviram falar e tem um assunto que é o nosso motivo do nosso programa hoje aqui, que é o autismo. Então veja bem, o autismo é uma doença que quem trata disso é o psiquiatra e o neurologista. Como o neurologista, o neuropediatra é um ser, aliás o neurologista é um ser em extinção, tem poucos e eles geralmente são sofisticados demais, então nós temos problemas de contratação, os donos de clínica não querem contratar, não querem pagar. Aliás, dono de clínica é uma coisa interessante. Se a senhora acha que seu marido é cafinteiro e é explorado, minha senhora, a senhora não sabe como é que é dono de clínica em relação à especialidade em neurologia. Ele pede simplesmente para a gente atender. Neuropediatria, se você for um cara aqui que fez algumas pós-graduações, residências, então aí é pecado no Brasil você dizer que estudou mais, entendeu? Não, é pecado. Ah não, foi feito nas coxas, ah não, não sei o quê. Só depois de um certo tempo que o cara é respeitado. Então você dizer que faz neuropediatria, que fez um curso de pós-graduação em neuropediatria, e meu, aí que o dono da clínica adora. Se você for então, fez residência em neurocirurgia, ah ele adora, agora só quer pagar um. Aí o que é que acontece? Você quer, ah eu soube que aquele médico, doutor Steli, é neuropediatra. Aí a gente não quer atender crianças, você chama a gente de mestrado. Não é não, isso é profissionalismo. Mas vamos, doutor Steli, nós viemos aqui para falar dos seus problemas, seus problemas, por falar do assunto do dia que é o autismo. O que é o autismo, doutor Steli? Minha senhora, o autismo é uma doença mental que ataca as crianças nos primeiros anos de vida. Aos poucos, quando a criança vai evoluindo, vai chegando aos dois anos, três anos, ela começa a ter um comportamento tal que a mãe começa a desconfiar. O menino começa a ficar com movimentos repetitivos, adora ficar caneta rodando. Aquele spinner então faz a alegria dessas crianças. Gosta de movimento, você põe uma esfera, ela fica doida. Pior ainda, vamos à frente. Crianças que não começam a falar. A mãe pergunta, minha mãe, coisa linda do mal da mamãe. A criança fica assim, como se disser assim, coisa buba, cai fora, mamãe. Cai fora, entendeu? Você fica ali pensando, a mãe começa a falar. Pô, o filho do vizinho fala, a criança não ri, não fala, não quer contato, chora, sabe? Aí você também fica pensando, ai meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Quem trata essas crianças, a quem eu vou levar? Adivinha quem é o primeiro médico que a criança, que a mãe leva? Claro, é o pediatra. O pediatra faz todos os exames, sangue, urina, fede, abacuado. Depois de tudo bonitinho, mãe, seu filho tem um problema, vamos encaminhá-lo para neuropediatra. Olha, aí ela procura igualzinho, doido, não acha o neuropediatra. Então vamos ao neurologista. Negociações feitas, vamos procurar o neuro. Então a mãe procura, o dono da clínica vem, por favor, doutor, dá uma olhadinha nessa criança, coisa e tal, porque ela não está procurando, está desesperada. A mãe aí também aparece na sala, o dono da clínica leva. Aí a mãe chora, se escabela todo, puxa para o emocional do médico. Se o médico for um cara sensível, aquele cara que sofreu na vida, ele atende. Caso contrário, grosseiramente, ele diz, não sou neuropediatra, vai para o neuropediatra, vai procurar o serviço público. Entendeu? Conclusão. Mas vamos partir do princípio que nós vamos atender essa criança. Quem deve atender essa criança? É o psiquiatra ou o neurologista? Você está louco para saber sobre isso? Você espera um pouquinho que eu já volto e falo com você. Esclareço isso. Fica aí um pouquinho. Vamos lá? Oi pessoal, estamos voltando, nós estamos falando sobre o autismo. O autismo, então nós estamos no consultório e essa criança vem, a gente vai examinar essa criança. Aí a mãe já chega no consultório, joga aquele bolo de exame, né? Tudo assim. Mãe, vamos conversar. Não, eu queria saber se ela é autista. Calma mãe, deixa a gente falar. A gente leva uma hora só para a mãe parar de chorar, se lamentar, jogar exame de sangue, fezes, urina e aí a gente consegue. Mamãe, por favor, preste atenção, preste atenção. Olha aqui. A gente canta até a música do Roberto Pá. Olha aqui, preste atenção. Mamãe, o doutor não vem aqui para o senhor cantar, não. Meu filho tem ou não tem autista? Então responda as perguntas, minha senhora. Primeiro lugar, aquelas perguntas do primeiro ano de vida que você que assiste o meu programa já sabe. Nasceu de parto normal? Foi de nove meses? Primeiro lugar, foi de nove meses? Para a gente saber se é realmente isso. Porque em muitos casos a criança pode ter outra coisa. Então a criança tem que nascer de nove meses. Porque esse é o tempo necessário para maturar, para a criança ficar bem, para produzir lá dentro da cavidade uterina. Outra pergunta. Chorou imediato, minha senhora? Se não chorou, significa que a criança faltou oxigênio no cérebro. Quanto tempo a criança deve chorar? Até três minutos. Se passar disso, não adianta a mãe dizer, ah, comeu cocô, tomou cocô, na hora que nasceu, misturou. Ela não sabe o que é mecônico, então ela fala isso. Não, minha senhora, eu quero saber o seguinte. Quanto tempo? Primeiro, se o médico tiver só, dela levar a cardeneta do nascimento da criança. Ah, mas eu não, isso não tem, doutor. Tem sim. Eu falo, tem sim. O hospital até do SUS dá. Então a gente vê lá o peso, se o peso está adequado, acima de três quilos. Se for, por exemplo, abaixo de três quilos, um, oitocentos, dois, tem algum problema. Essa criança não foi bem produzida, está entendendo? Outra pergunta. Com três meses, geralmente ela traz com oito, nove meses a criança. Com seis meses, a criança sentou sozinha. Isso é uma dificuldade de modo, leva quase uma hora de consulta. A mãe olha de lado, olha do lado, já ganhou a camisa do Corinthians. Eu falei, vai ser azarada na vida. Já ganhou também um estetoscópio. Pelo amor de Deus, minha senhora. E doutor, vai ser médico. Não, pelo amor de Deus, minha senhora. Eu quero saber se a criança sentou com seis meses. A criança senta com seis meses. Sentou? Acho que sim, doutor. Tá bom. Um ano a criança andou, minha senhora. Ih, doutor, a criança vai ser engenheira. Minha senhora quer saber se a criança com um ano. Está geralmente com nove meses? Não, né? Tá? Se chegou com nove meses, a gente pergunta. Sentou? Mas quando passa de um ano para um ano, andou com um ano. O primeiro ano de vida é importantíssimo para a gente saber. Depois disso, o que a gente faz? A gente vai fazer algumas perguntas, se tem. Aí a mãe diz, olha, doutor, realmente o meu filho está com... Não conversa com a gente e chora muito, tá? Claro que tem que ser feito uma série de exames. E aí nós esclarecemos para a mãe o que é o autismo. O autismo é uma doença mental que afeta a comunicação, a sociabilidade da criança. É também, tem uma prevalência maior de meninos. Afeta um em 42 meninos. Já em meninas, afeta um em cada 168 meninos. Olha que interessante, então a prevalência é maior em meninos do que em meninos. Essa é a primeira parte. Segunda parte, qual é a causa, quais são as causas que levam uma criança a ter a doença de autismo? Bom, a parte que se sabe ainda é, ainda está sendo feito o estudo, mas é de causa genética, tá? Parece-se haver forte indício de causa genética. Irmão de autistas, é claro, que vão ter maior possibilidade de ter. Outro fator importante é o ambiental, tá? Ainda não se sabe que substâncias tóxicas, como alguns medicamentos durante a gestação, elas são fundamentais para implicar na alteração do código genético dessa criança, tá certo? Por isso que você, mamãe que está aí grávida, barriguda, saiba que antes de tomar qualquer remédio, vá conversar com o seu médico para ver. Lembrar sempre o seguinte, até os três meses de gestação, o bebê está sendo feito. Depois, sim. Então, se você toma algum medicamento até três meses, você tem que pedir autorização do seu médico. Senão, vai influir no desenvolvimento dessa criança, tá entendendo? Então, tá. E aí, doutor? E aí, o seguinte, nós realmente temos alguns testes para fazer nessa criança. Claro, ela vai ser submetida a um eletroencefalo, a uma ressonância magnética do crânio, para a gente saber. E a partir daí, o médico vai explicar para a mãe que vai ser acompanhada com uma equipe multidisciplinar. Como é que funciona isso? Funciona da seguinte maneira, a criança vai passar por uns testes psicológicos, tá? Um estudo genético pode ser feito, tá? E acompanhamento também do neurologista. Normalmente, o que que acontece? Os psiquiatras são mais bem treinados para fazer isso. Hoje em dia, a medicina está muito de gaveta, né? Então, aquele neurologista especialista só em dor de cabeça. Ele só gosta de dor de cabeça, ele encaminha esses casos para quem gosta do autismo. Se você perguntar se eu sou aquele que tenho, assim, larga experiência em autismo, não, não tenho, entendeu? Eu vejo aqueles casos. Como tem 32 anos de produção, já vi vários casos, faço diagnóstico e acompanho essas crianças. Mas, geralmente, elas são acompanhadas em uma equipe multiprofissional. Psicólogo, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional para acompanhar essa criança, para inseri-la. Tanto a mãe, quanto também os parentes. Pessoal, eu vou dar mais detalhes daqui a pouco, tá bom? Então, um abraço para vocês. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica DIMED, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Você está assistindo Mania de Médico. Apoio cultural. DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amique de Comunicação. Premium. Diagnósticos por imagem. Oi, pessoal. Estou aqui para convidar vocês para visitarem o meu site, o www.medicinaempauta.com.br. Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa, adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil. É só digitar www.medicinaempauta.com.br. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos prezam pela excelência e qualidade nos exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Oi, pessoal. Começa agora o terceiro bloco, o Deu na Imprensa, que é aquele bloco destinado para a discussão de temas que saem em jornais, rádio, televisão. E você gostaria que um programa de televisão comandado por um médico, mas com formação em jornalismo, explicasse em palavras simples o que aconteceu no jornal. Então, vamos lá. Nós estávamos falando no bloco anterior a respeito de autismo, que é uma doença mental que afeta mais as crianças do sexo masculino e que compromete a comunicação, a sociabilidade e o grau mental também dessa criança. Um detalhe importante que eu não falei no bloco passado é a respeito dos tipos de autismo. Existe um autismo chamado aspegue, que é leve. Esses, eu tive maior contato com esse tipo de autismo, entendeu? Agora, existem os casos mais graves, realmente, que precisam de centro especializado. E aí, há uma necessidade de quê? De um psiquiatra, de um neuropediatra, de um fonoaudiólogo, de um psicólogo, de um fisioterapeuta, porque essas crianças, realmente, muitas vezes, por elas não terem coordenação motora, por elas não terem o cérebro adequado, elas reagem agressivamente na maior parte do tempo. Precisa deixar bem claro. E o que acontece? Meu amigo, minha amiga, isso custa caro. Então, o neuropediatra que atende isso, o médico neurologista, ele costuma cobrar caro. E o que acontece? Parcela significativa da população é deixada uma língua. O Ministério da Saúde, infelizmente, que, aliás, o antigo, o barro saiu. Ai, meu Deus, que maravilha. Colocaram outro agora que não dá para julgar, mas eu já sei que não é médico. Eu critico qualquer nomeação na área de saúde que não seja de pessoa técnica, pessoal. Então, o Ministério da Saúde reconheceu que, realmente, tinha uma dívida com essas mães que têm crianças com autismo, está certo? E o que acontece? A partir de agora, o Ministério da Saúde resolveu formar um grupo que vai, junto com a Escola Paulista de Medicina, com a Universidade Federal, formar equipes que vão treinar famílias, inicialmente vão ser profissionais da saúde. Médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta. Esses vão ser os primeiros a serem treinados. Eles vão ser chamados, vão dar um treinamento. Para quê? Para saber como é que eles vão se portar. Porque tem que ter também uma referência em relação à abordagem dessa criança. Para não pedir excesso de exames, para não dar medicamentos que não sejam os adequados. Tem que ter uma padronização. E isso o Ministério da Saúde agora resolveu encampar. Você vai ficar aí um pouquinho, porque eu já volto para comentar mais a respeito. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica DIMED, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Você está assistindo Mania DIMED, apoio cultural DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação, Premium, diagnósticos por imagem. Oi pessoal, estou aqui para convidar vocês para visitarem o meu site, o www.medicinaempauta.com.br. Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa, adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil, é só digitar www.medicinaempauta.com.br Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos prezam pela excelência e qualidade nos exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Oi pessoal, estamos de volta, nós estamos falando, nós falamos no Fique por Dentro. O autismo, que você que entrou agora, eu repito, não tem problema, é uma doença mental que afeta as crianças e afeta o cérebro delas, repercutindo na comunicação, na sociabilidade, no grau de QI, de inteligência dessa criança. Claro, nos casos mais severos, que tem um tipo chamado síndrome de Asperger, que as crianças são inteligentes, têm comprometimento de comunicação, dificuldade de comunicação, mas essas crianças, em parte, têm que ser treinadas, têm que ter profissionais adequados. E nós estamos comentando aqui que o Ministério da Saúde resolveu e reconheceu que tinha um comprometimento, que tinha deixado essas famílias à língua e permitindo a pena àquelas que têm condições financeiras, que é uma coisa muito grave para ser dito. Um momento em que a imprensa publica o seguinte, que o Ministério da Saúde vai propor tratamento com florais de daque, com não sei o quê, com cultura, cromoterapia, respeito tudo isso. Mas, pelo amor de Deus, nós temos outras coisas mais importantes. E essas crianças de autismo vão ser focadas agora. Qual a faixa etária que esse treinamento vai focar? Crianças de 2 a 9 anos vão ser o foco inicial, porque são crianças que são mais problemáticas. Se elas chegarem na fase adulta, elas já estão, de certa forma, aprimoradas, ajeitadas, não é? Com um treinamento mínimo medicamentoso, então vai ser resolvido. Agora, precisa deixar claro o seguinte, hein? Esse projeto vai ser em todos os estados brasileiros, em todas as regiões do Brasil. Agora, naturalmente, é preciso ser dito que o Brasil sai atrás da Argentina, Uruguai e Chile, que já começaram há anos a fazer esse tipo de trabalho. Segundo a informação aqui, pessoal, 2,5 milhões de reais vão ser aplicados durante dois anos na logística de treinamento. Eu acho isso muito interessante. Você, da sua cidade, deve procurar o SUS, a Secretaria de Saúde, para saber quando é que esse treinamento, você que tem um filho já feito o diagnóstico, você vai ter um treinamento. Como é que vai ser isso? Qual é o foco disso? Volto a repetir. O foco disso, minha senhora, é saber como é que a senhora vai avaliar. Inicialmente, claro, o médico vai avaliar a criança, identificar o grau de autismo que essa criança tem, vai fazer exame, se ela não tiver exame, ela vai fazer. Vai explicar em detalhes para a senhora como funciona a doença, que tipo de doença é. Vai fazer também um planejamento. Se a senhora, por exemplo, está aí, a senhora que é jovem, teve um filho que está nessas condições, ele não se comunica, ele tem retraimento, ele não brinca, ele só gosta de coisas que estão em movimento, pião, a senhora vai identificar, vai esclarecer para a senhora. Quanto à medicação, vai adequar os medicamentos, vai fazer exames adequados, tá? Para que a senhora tenha, tem uma ficha, para a senhora, quando o seu filho for levado ao médico, sabe, doutor, ele é autista, está aqui, toma esses medicamentos, alertando o médico que vai ter uma postura diferente. Em contrapartida, a senhora vai ser alertada. Se o seu filho é daquele caso mais acentuado, mais grave, naturalmente a senhora vai ter mais trabalho. Ai, doutor, ele é agressivo, ele bate em todo mundo, claro, o medicamento vai ajudar. Mas como se comportar? Eu tenho casos que tem que, às vezes, denunciar que o pai casseta a criança porque é ignorante, que é burro, idiota, entendeu? Mas a ignorância dele tem que ser corrigida com a educação. Ato contínuo. Essas crianças vão ter um atendimento adequado que antes não tinham. Pessoal, eu quero agradecer a vocês pela atenção dispensada a mim. Eu encontrei vários pacientes, tenho encontrado vários telespectadores que dizem que não perdem nenhum programa meu, que eles gravam. Eu agradeço muito. Eu espero também que você, que é empresário, que nos ajude no sentido para eu melhorar a produção, pagar mais o cinegrafista, a menina que fica aqui com a gente, e que a gente, que eu vou pagar em dólar, 100 mil dólares para cada um, desde que vocês também. Mesmo que seja Paraguai, não vale porcaria nenhuma. Eles vão ficar de férias, deram um sorriso aqui, tá entendendo? Se bem que a televisão não é minha, não sou eu. Se vocês pagarem em dólar, eu dou um dólar para cada um e ficam tudo para mim. Tá bom? Tchau, pessoal. Você assistiu Mania de Médico. Apoio cultural. DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amique de Comunicação. Premium Diagnósticos por Imagem. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica de Médio, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade nos exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jogariúna. Você conhece a importância de doar sangue e medula? Quando se doa sangue e medula, não se está fazendo bem somente para o próximo, mas também para si mesmo. Doar sangue não dói, é rápido e salva muitas vidas. A quantidade de sangue retirada não afeta a sua saúde, porque a recuperação acontece imediatamente após a doação. E é através do sangue que podem ser feitos os testes de aptidão para a doação de medula óssea. Doe sangue ou medula, doe vida. A vida de alguém pode estar em suas mãos ou em suas veias. Já pensou o que você vai dizer para você mesmo quando chegar no futuro? Será que vai gostar do resultado da vida que planejou? Será que vai ficar feliz com o que conquistou? A vida é feita de escolhas e elas podem determinar como vai ser o seu amanhã. Por isso, é tão importante pensar em tudo o que faz. Um caminho errado pode levar você a um destino obscuro e, muitas vezes, sem volta. E nessa caminhada, cada escolha importa. É preciso saber escolher a profissão certa, os amigos certos. É preciso saber quem serão seus mestres, os seus mentores e, claro, quem vai dividir a vida com você o tempo todo. Alguma vez você já traçou os seus objetivos, as suas metas, os seus sonhos? Esteja preparado para o acerto final com você mesmo. Esteja pronto para se olhar no espelho e dizer Eu venci. Caso contrário, terá que se contentar com o futuro que o destino escolheu para você. Não se deixe levar pela sorte ou pela simples intuição do que pode dar certo. Faça dar certo. Não deixe que as suas escolhas coloquem pontos onde deveriam ter apenas vírgulas. Ninguém pode cobrar mais de você do que você mesmo. É você o grande chefe da sua vida, do seu futuro. Portanto, é quem sabe quando deve melhorar ou fazer um upgrade. Se demita da mesmice, da preguiça, da má vontade, dos erros. Se valorize, se elogie, se critique. Faça isso ou alguém irá fazer por você. A sua imagem amanhã é o que você fez ontem. E lembre-se, cada ruga criada ao longo da sua vida pode significar uma conquista ou uma derrota. Mas isso só você pode escolher. Não é de hoje que o mundo está mudando cada vez mais rápido. Vivemos numa era onde o que é novo agora pode se tornar obsoleto amanhã. Uma era onde as grandes transformações acontecem a mais de 100 mil cabaites por segundo, mesmo quando estamos off. As mudanças climáticas estão aumentando. E prever o futuro ficou quase tão incerto quanto tentar adivinhar. O trânsito está caótico. E chegar primeiro virou mais importante que chegarmos juntos. Não existe mais diálogo. Buzinar virou mais importante que falar. Estamos compartilhando individualidade ao invés de solidariedade. Vivemos uma era onde 24 horas é pouco para respondermos todos os e-mails que recebemos. Nossas redes sociais e nossos amigos agora são virtuais. Antes vivíamos conectados à terra, ao mato, ao vento, à água. Ou simplesmente às coisas que nos fazem bem. Agora apenas estamos conectados à internet. Será que é essa a evolução da humanidade? Aquilo que vai nos levar adiante? O mundo está mudando muito rápido. Ou corremos agora, ou iremos correr atrás. Conecte-se a um novo futuro para o planeta. Nunca deixe que ele desligue. Conecte-se a um novo futuro para o planeta. Neste momento, milhões de pessoas estão no carro escutando o rádio. Todas sérias, sonolentas, até que uma inspiração muda tudo. Convidamos você a sorrir para o motorista do carro ao lado. Se ele estiver ouvindo isso, ele vai sorrir de volta. Pronto, agora é só estender esse momento para a sua vida. Inspiração muda tudo. Você reclama. Diz que sua vida não muda. Que nasceu por sorte. Mas se esquece de que você é o único no mundo. Privilegiado dentre 7 bilhões de habitantes. Você come, bebe, dorme e fica aí parado esperando que as coisas mudem. Mas você não é capaz de se lembrar do que comeu ontem. Sequer se lembra do aniversário de seus poucos amigos. Fica aí, parado e anestesiado pelo individualismo. Pela falsa ideia que seu dinheiro lhe proporciona. Você apenas sobrevive. E por que não vive? O difícil mesmo é quebrar a inércia. O dia acaba e a noite chega. Todos os dias. E você envelhece vivendo sem pensar no amanhã. Dizendo que sua vida não presta. Acha pouco o que tem? Já parou para olhar ao seu redor? Tirar os olhos do óbvio. E contemplar aquilo que ninguém vê. O que passa despercebido pela pressa do seu cotidiano. Nos pequenos detalhes. Nos mais ínfimos gestos. Pode estar ali. A felicidade. Pare de reclamar. E procure ver a vida por outros ângulos. Saia do quarto. De sua casa. Vá para outro bairro. Mude de cidade. E se puder. Visite outro país. E volte melhor do que ela. Não tenha vergonha de suas origens. Mas lembre-se. Tem muita gente que come pouco ou quase nada. Que bebe o que tem. E implora para que suas crias não morram de fome e sede. E morrem. Tem gente que não tem quase nada. Mas mesmo assim. Mas mesmo assim. É feliz. E você? Não é feliz por quê? Porque não foi ao shopping? Porque não tem o emprego dos sonhos? Porque não comprou o carro da moda? Por quê? A felicidade que você procura. Às vezes está na simplicidade da vida que você leva agora. E que muitos de nós invejamos. Mas você acha difícil ser simples. E quer mudar tudo e todos. Para que acumular riqueza. E abrir mão da paz. Dos amigos e familiares. Do bem-estar. Sabe que o dinheiro não compra essas dádivas. Paz. Serenidade e uma vida simples. Ao lado de pessoas simples. Em uma cidade pequena. Vivendo em comunidade. De forma colaborativa. Onde tudo é compartilhado. E os auxílios. São recíprocos. Esse lugar é o mesmo onde provavelmente você já vive hoje. Onde a vida, apesar das dificuldades. Nos proporciona a felicidade. Então. Se quer que o mundo mude. Mude você primeiro. Que o mundo luta com você.